Certa tarde, na vila, Chaves estava brincando. Opa, 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 que dia belíssimo, que dia belíssimo, opa, opa, opa. Ah, lá vem o seu madruga, oi, oi seu madruga. Que foi, Chaves? O que você quer? Não, nada, nada, só quero brincar, só quero brincar com o senhor. Eu não quero brincar com você, isso não perturba, rapaz. Vai, vai, passa, vai pro seu barril, vai. Ih, tá de mau humor, hein? Ih, cuidado, hein? A bruxa vai te pegar, hein? Ih, sai, 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 sai. Ih, tá de mau humor, nossa. Ah, lá vem o nono, oi, 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 oi. Que que foi, Chaves? O que você quer? Nada, vamos brincar, vamos brincar. Brincar o que, rapaz? Tem que comer alguma coisa ali, eu morrei de fome. Ih, tchau. Ih, só pensa em comer, só pensa em comer. Ah, esse pessoal não sabe brincar, esse pessoal não sabe brincar. Ah, lá vem o seu barriga, lá vem o seu barriga. Ih, ai, ai, ai. Ah, só põe aí, só tinha que ser o Chaves mesmo. Que foi, Chaves? O que que você quer? Nada, seu barriga, só quero brincar. Não, não quero brincar. Eu quero receber o meu aluguel. Eu não tenho nenhum aluguel pra pagar. Eu moro no barril, não é de você, é do seu madruga. Cadê o seu madruga? Ele foi pra lá, ele foi pra lá. Ah, então vou atrás dele, tchau. Ih, ninguém quer brincar. Que bobos, que bobos. Eu só quero brincar. Ah, lá, 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 lá. Tchau, lá, 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 lá.